Olá, meu nome é Salmo, sou provador de café e hoje eu vou apresentar para vocês o processo tanto de controle de qualidade quanto de controle de produção do café. Aqui é onde a gente armazena todo o café que a gente recebe, bags de 1.500 kg, são 25 sacas de café. Vai passar pelo processo de pré-nupesa. De acordo com cada café, ele pede uma tuba de torre específica. E a cada grama ele precisa de uma temperatura e uma pressão aplicada em cada momento para conservar mais uma nota ou outra. Ele está coletando amostra para verificar a cor e definir se ele atendeu os padrões. Tem cafés mais caramelizados, cafés mais aromáticos. Quanto mais rápido esse hipocotamento acontece, menos oxidação eu vou ter. Além disso, nós injetamos nitrogênio nos pacotes. Assim a gente diminui o envelhecimento do café e o café vai apresentando as características dele por mais tempo. O trabalho é fazer um café bom e igual o ano todo.